Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lila e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a baixar GIF da internet pra usar nas tuas apresentações, nos teus posts de Instagram, enfim, aonde tu quiser usar. Você não vai precisar baixar nenhum aplicativo, nenhum programa, vai precisar mexer apenas na URL da página. Lembrando que eu vou ensinar pra vocês como fazer pelo computador, porque eu tô usando o celular pra gravar e aí eu vou gravar minha tela aqui do computador, mas se você quiser fazer a mesma coisa pelo celular é só repetir o procedimento no celular. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Primeiro você vai abrir essa página aqui, que é a página mais conhecida, mais utilizada de GIFs na internet. A maioria dos GIFs que você usa na internet, no Instagram, no WhatsApp, saem daqui. E aqui nesse campo de busca você vai colocar o tipo de GIF que você quer. Eu sugiro que você pesquise em inglês, o termo em inglês, porque aparecem opções mais legais. Vou pesquisar aqui o tipo de GIF que eu quero, vou selecionar o GIF que eu quero, peguei uma aqui aleatória só pra gente testar. Aqui do lado vão ter essas opções, você vai clicar em copiar link e vai copiar o segundo link, que é esse aqui ó, GIF link. Dá um Ctrl C, abre uma nova aba, um Ctrl V. E é aqui que a mágica acontece. Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai ter essa opção aqui ó, salvar imagem como. Sendo que se você só copiar o link, né, só abrir a nova aba e clicar em salvar imagem como, ele vai salvar teu link como imagem, né, como página da web, enfim, qualquer coisa menos GIF. Então o que é que você vai fazer? Aqui na URL, onde tem o nome do site, você vai apagar algumas letrinhas e deixar só o G. E aí ele vai recarregar a página mostrando o mesmo GIF, e aí você vem novamente em salvar imagem como, e aí ele já vai te dar a opção imagem GIF. Então é só você salvar que ele vai estar como um GIF. Ah Camila, mas por que isso acontece? Não sei, só sei que foi assim. Você faz e o negócio acontece. Após isso é só você usar qualquer editor de vídeo ou qualquer software que permita que você trabalhe com um GIF pra anexar nos seus projetos. Eu costumo usar o Premiere, porque é todo vídeo que eu uso normalmente, eu tô acostumada, e funciona muito bem com GIF, mas aí vai da sua preferência. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um gostei que vai me ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários se essa dica foi útil pra você, se você gosta desse tipo de vídeo, e qual seria o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.